Você sabia que o Comprasnet tem um aplicativo de celular? No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a operar este aplicativo e como ele pode ser uma ferramenta de auxílio no seu trabalho de licitações no dia a dia. Então fique comigo e roda a vinheta! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Cardoso, consultor de licitações e empresário que eu venho com a minha empresa para o governo e vivo esse mercado na prática. Antes de a gente começar a falar sobre o tema do vídeo, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal porque isso me ajuda demais. Eu entendo que o meu conteúdo é relevante e me motiva a produzir vídeo para vocês. E também ative o sininho, porque cada vez que eu subir um vídeo aqui no canal, você vai ser notificado pelo YouTube. Vamos lá então, pessoal. O assunto de hoje é o aplicativo do Comprasnet, que é o aplicativo compras.gov.br. Vou deixar aqui na tela, em algum lugar, o ícone para que vocês possam localizá-lo lá na Play Store. Este aplicativo, assim como o Comprasnet, é de administração do governo federal. Ele funciona como um suporte, tá pessoal? Eu gosto de dizer isso porque eu utilizo esse aplicativo como uma ferramenta de auxílio, não uma ferramenta principal, porque eu acredito que o computador, ele seja a ferramenta principal, não o aplicativo. Mas o aplicativo, ele te ajuda, ele te auxilia. E eu vou demonstrar aqui para vocês como que o aplicativo, ele pode auxiliar o nosso trabalho dia a dia em licitações. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela do celular com vocês, tá? Vou operar o aplicativo e vou demonstrar como que vocês podem manuseá-lo. Como vocês podem ver, eu tenho aqui, ao lado do ícone do aplicativo do compras.gov, o gov.br, que também é do governo federal, aquele aplicativo em que você precisa ter o login para poder operar vários tipos de serviço relativos ao governo. Então, é importante que você tenha esse aplicativo, porque quando você entra no gov.br sem ter ele instalado no celular, o aplicativo não entra, tá? Então, você pode entrar com a sua senha, né? Com o seu CPF, enfim, com a sua senha de acesso ao aplicativo e acessá-lo. Bom, eu vou entrar aqui, tá? O meu já entra direto, tá? Deixa eu deixar aqui direitinho para ele entrar. E aparece essa tela inicial. Primeiramente, esse aplicativo, você pode procurar licitações nele. Ele serve para você prospectar licitações. Ele te manda aviso de licitações como notificação. O compras.net também manda por e-mail. Mas, às vezes, por exemplo, de manhã cedo, quando você ainda está na tua cama, o compras.net manda muito cedo aviso de licitação. Então, já chega essa notificação cedinho. Antes de você ligar o computador, você já tem acesso às licitações que foram lançadas naquela data e você já vê. E também, para as dispensas, o aplicativo tem uma atuação maior. Você pode cadastrar dispensas e você pode participar das dispensas. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma dispensa que eu já tiquei lá nas declarações, já credenciei a dispensa. Aqui, se você já tem alguma em disputa, fica o número, tá? Encerradas aqui. Vamos aqui em linhas de fornecimento. Cliquei em linhas de fornecimento. Aqui você faz os filtros, né? Você realiza os filtros para você receber avisos e também prospectar licitações. Tem aqui as linhas de fornecimento. Eu coloquei algumas aqui para vocês. Tem as regiões que você pode clicar aqui. Ele entra aqui nas regiões. Desculpa, aqui no maisinho. Regiões, aqui. Enfim, você vai ticando o que você quer. Retornei. E aqui, se você quer dispensas para ME ou EPP. Licitações, tá? De uma maneira geral, a gente pode dizer. Voltei aqui no x. Oportunidades. Você prospecta por aqui. Aqui em cima, você tem licitação e dispensa. Se você clicar nas duas, você procura pelas duas. Se você clicar em uma, a que estiver escura aqui, vai ser que você procurar. Que você está querendo procurar. Quando você vai aqui em filtros, olha. Vai aparecer a mesma tela que eu mostrei anteriormente. Você realiza aqueles filtros, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o início. Compromissos. Aqui você tem uma agenda de compromissos. Se você tem cadastrado, programado, a agenda vai mostrando aqui para você os compromissos. Tem os dias da semana e ele vai dizendo para você, tá bom? Aqui embaixo, em participações, oportunidades, você vai procurando. Minhas participações. Aí vai depender da fase. Se estiver em proposta, tem aqui. Eu tenho uma em proposta. Em disputa, nenhuma. Em encerradas, tem várias. Tem várias aqui encerradas. E assim a gente vai indo, tá? Aqui tem uma parte de favoritos, que você pode assinar lá com favoritos. E tem um menu aqui, que você pode operar. Eu coloquei minha fotinha aqui, então meu nome. Início, aquela tela que a gente estava. Credenciar minha empresa. Meus credenciamentos. Você tem aqui os seus credenciamentos, enfim. Mensagens. Quando você recebe mensagens. Sempre tem atualizações de notificações, pessoal. Ou seja, se você está participando de um processo e tem alguma novidade dele, algum evento, alguma coisa relativa àquele processo que você está participando, chega a notificação do celular. Então, além de toda a questão de você receber aviso de licitação, você recebe atualizações sobre os setâmetros que você está participando. Isso é muito importante. Por isso que eu digo, é uma ferramenta de auxílio. Eu, por exemplo, só vou utilizar para dar lance em uma dispensa, para ser bem sincero com vocês. Se eu estiver na rua, se eu estiver no escritório, eu vou dar lance no computador. Eu utilizo o computador. Para mim, é uma ferramenta muito mais ágil de lances. É muito mais fácil para mim. Mas o aplicativo, ele não deixa de ser algo muito útil, né? Então, vamos aqui. Está bem aqui em menu. Login com biometria. Ele te dá essa possibilidade, tá? Tem aqui as políticas de privacidade, os termos de uso, fala sobre o aplicativo, o aplicativo do Sebrae. E é isso. Eu vou agora acessar o cadastramento da dispensa que está aqui em proposta, tá? Isso daí para demonstrar para vocês como que a gente faz o cadastramento. Vamos lá. Eu tenho aqui essa dispensa e vou cadastrar para vocês verem. Cadastre sua proposta. Vamos lá. Eu tenho interesse de cadastrar aqui a tela de projeção número 13. Vamos lá. Eu fui aqui no Mzinho e vou aqui em cadastrar a proposta. Apareceu aqui. Marca fabricante. Eu vou entrar com a TES. Deixa eu ver o modelo aqui, pessoal. Só mostrar aqui para vocês, antes de eu realizar o cadastro do produto, que tem todas as informações aqui da dispensa, tá, pessoal? O valor estimado, os dados iniciais, o produto, o número, o órgão, enfim. Bom, eu tinha colocado o TES aqui. O modelo eu vou colocar aqui. O DTM 180 SA. Vou cadastrar a descrição detalhada que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui a descrição do produto. Eu colei aqui a descrição. Vou preencher aqui o valor unitário no preço do estimado. E... Vamos cadastrar aqui a proposta. E é isso aí. Proposta cadastrada, tá bom? Vou voltar aqui para a lista de itens. Você pode ver que a minha proposta aqui está cadastrada, tá, pessoal? Muito simples. É assim que opera o aplicativo. Você vê que o aplicativo não tem tantas opções. Ele não tem tantas variações aqui. Eu acredito que esse aplicativo, com o tempo, ele vai haver melhorias. Como eu falei anteriormente, você pode participar da dispensa, tá? Das fases da dispensa, você pode sempre participar. Porém, como eu falei, apenas a dispensa que você consegue efetivar o cadastro e participar. A licitação, você apenas consegue prospectar, procurar, receber avisos. É só isso em pregões, tá? Eu falei licitação, mas eu quis dizer pregões. Pregões eletrônicos. E, enfim, é isso. Esse é o aplicativo. Espero que vocês tenham curtido. Vou tirar aqui o aplicativo da tela. Se você gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal pra me dar aquela ajuda. Se você quiser comentar, perguntar alguma coisa pra mim, pode comentar que eu vou ver. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes. Valeu! E compartilhe esse vídeo com seus amigos.